Easy New Fire na voz, salve Alá mais um ano passando no bagulho, cê é louco achou Passou rapidão, a milhão, passou voando E nóis tem que escutar esse hit aqui, todo virado Então demorou começando essa, fechou Meu Deus muito obrigado, mais um ano respirando Tô com saúde com as pessoas que eu amo E pode ir pra que ano que vem é nóis de novo Indo pra luta todo dia atrás do troco Oh meu Deus, como é bom viver Perdoe minhas mancadas, só agora eu pude ver Eu já quebrei minha cara e tenho certeza que muitos também Viver uma vida errada é coisa, pensando só no próprio bem Só que agora eu peguei a visão e já sei o caminho que eu quero trilhar Grava meu som e curti minha família, esperando um dia eu vou estourar E meu verdão vai levar tudo nesse ano que vem Brasileirão, libertadores e o mundial também Nesse ano vários trutas virou pai, várias mina virou mãe Prosperidade pra todos os pequenos, vem que vem Feliz ano novo Eu já sofri demais nesse ano que passou Parecia até um filme de terror Mas agora é ano novo, vida nova eu vou querer Tomar uma geladinha até o dia amanhecer Amanhã é feriado e eu não vou trabalhar Por minha churrasqueira nem precisa apagar E eu tô aqui torcendo pro cá vão acabar A desculpa perfeita pra mim e parar no bar Abraçar os meus parceiros e poder desejar Um feliz ano novo, vamos brindar Eu quero todo ano ser o dono do meu mundo Sem ninguém me dizendo o que fazer Forma aquela lanchonete que eu sempre quis comer Que se foda-se é caro, só se vive uma vez Você é quem escreve só uma história Escreva coisas boas porque o tempo não falta Você é quem você decide ser Então viva o presente e eu vivo na memória Meu Deus, muito obrigado mais um ano respirando Tô com saúde com as pessoas que eu amo Meu Deus, muito obrigado mais um ano respirando Tô com saúde com as pessoas que eu amo E pode ir pra que ano que vem é nóis de novo Indo pra luta todo dia atrás de troco Oh meu Deus, como é bom viver Perdoe minhas mancadas, só agora eu pude ver Feliz ano novo, todas as tribos reunidas Funk, sertanejo, rock, metal, tanto faz Somos todos iguais, não é hora de se separar De criar divisões, é tempo de união Derrubar barreiras, alcançar novos horizontes Pega visão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.